Hoje é TBT e aí TBT todo mundo sobe na hashtag, hashtag TBT nas quintas-feiras, usando essa hashtag em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, né, pegou. E o futebolês entra na onda do TBT, a gente mergulha nos nossos arquivos e a gente vai voltar no tempo oito anos. Porque na Série A de 2010, o Ceará também venceu o Cruzeiro e foi com o gol do ídolo do Caio em ter essa história agora no nosso TBT dessa quinta-feira. Na quinta rodada da Série A de 2010, o Ceará estava voando, lutava pela liderança. O Cruzeiro foi mais uma vítima do time do técnico Percê Cusmão, que tinha o trio de ferro, Heleno, Michel e João Marcos. Continua marcando forte, diminuindo os espaços dos jogadores de criação do Cruzeiro, e quando você vai embora eu tenho coragem para fazer o jogo. E o menino Misael em grande fase, cheio de graça. Jogada envolvente, vai para lá que eu vou para cá. Foi um jogo de muitas chances. Mas foi Lopes, Tigrão, lembra dele? Ídolo de Caio Costa, que marcou o gol da vitória alvinegra. Maravilhoso pelo esse gol presente que Deus já está me dando. Na estreia espero continuar assim durante o campeonato. Pois é, minha gente, esse jogo aí serve também para lembrar que eu tinha cabelo. Pode acreditar? Atacante que se preza tem que ter um pré-requisito. Com essa vitória, o Ceará chegou à vice-liderança da Série A de 2010. E a torcida nem estava empolgada, imagina! Agora, não há hipólo aиса! Em seguida! Em seguida! Em seguida! Em seguida! Oi!